Olá pessoal, sou o professor Braga do Oficina do Estudante Estou aqui para bater um papo com vocês sobre algumas dicas sobre recursos energéticos Bom, primeiramente nós temos que saber compostos orgânicos importantes como o gás metano Quem é o gás metano? Gás metano conhecido como gás dos pântanos Muito utilizado atualmente em veículos automotores, onde leva o nome de GMV, o gás natural veicular Outra mistura gasosa importante da química orgânica seria o GLP O GLP é o gás liquefeito do petróleo Onde esse gás liquefeito do petróleo é uma mistura dos gases propano e butano C3H8 e C4H10 Se nós trabalharmos exclusivamente com o gás butano, o C4H10 Ele é o responsável pelo fluido de isqueiros Então o gás disqueiro é o gás butano, C4H10 Outro gás importante, excelente combustível Ainda dentro da química orgânica, não podemos nos esquecer da gasolina Entre aspas, gasolina, né? Porque é uma mistura de dois principais hidrocarbonetos Que são o N-heptano e também o iso-octano Aliás, este iso-octano é quem determina a qualidade da gasolina É quem determina a octanagem da gasolina Quanto maior a porcentagem de iso-octano na mistura gasolina Melhor é a qualidade da gasolina Também não podemos nos esquecer da gasolina nacional Nossa gasolina, ela apresenta por determinação oficial Até 25% de álcool E esse álcool é o etanol Outra coisa importante que não podemos esquecer É que o etanol adicionado à gasolina Não é o mesmo etanol vendido nos postos de combustível O etanol vendido nos postos de combustível é o álcool hidratado Em que porcentagem? 94 GL 94% álcool E 6% água Já o álcool adicionado à gasolina É o álcool anidro Ou seja, 100% álcool O que faz com que nossa gasolina Por não apresentar um teor alto de iso-octano Não apresente uma qualidade boa Mas ainda falando em recursos energéticos Também é importante falar um pouquinho do álcool Quem é esse álcool que eu acabei de citar? É o etanol No caso, nosso Brasil Esse etanol é obtido de onde? Da cana Hoje é muito comum, né? Plantação de cana, produção de álcool Temos até algumas brigas aí Internas, o álcool sobe Em função do quê? De provavelmente faltar açúcar Em algum mercado internacional E com certeza diminui-se a produção de álcool Para aumentar a produção de açúcar O que faz com que o preço aumente Mas aí passa a ser um problema já político Que não cabe a nós a discussão Outro álcool importantíssimo, né? Vem dos Estados Unidos Que é também o etanol Mas não é derivado da cana E sim derivado de onde? Do milho Nos Estados Unidos ainda Era utilizado até o ano passado Um outro combustível importante Na fórmula Indy Que era o metanol O metanol ou álcool metílico Derivado de eucaliptos Conhecido também como o álcool da madeira Só que também o metanol Tem algum problema um pouquinho mais sério O problema é que é tóxico Se ingerido pode causar problemas um pouco mais sérios Mas é um excepcional combustível O álcool metílico O álcool conhecido aí como metanol Outro álcool também que pode aparecer em provas E o aluno deve já ter passado por isso É o álcool isopropílico O álcool isopropílico é aquele álcool utilizado Em alguns vestibulares aí Para você ter uma digital melhor Então você pega lá aquele lenço umedecido Com álcool isopropílico E tendo assim uma melhor qualidade na digital Para identificar o candidato São todos aí fontes energéticas importantes Então falamos do metanol Falamos do etanol Falamos na gasolina Falamos no GNV Falamos no GLP Todos excelentes combustíveis Pessoal Daqui a algum tempinho eu volto Para nós batermos papo aí Sobre outros recursos energéticos Ok? Um grande abraço a todos